É, rapaz, a saga das notinhas e dos jornalistinhas continua, né? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre essa questão toda aí das notas dos games, a opinião dos jornalistas, né? E por que que essas análises, essas notas, elas costumam causar tanta polêmica aí, geralmente, no mundo dos games. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas antes, curte e compartilha. Se inscreve aqui no canal, né? Caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, muita informação relacionada aí aos games de tiro. Então, guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos lá. Então, senhores, recentemente eu fiz um vídeo aqui com um ranking, né? Do Ghost Recon, do pior ao melhor. É um formato de vídeo que alguns outros canais fazem por aí. Eu decidi trazer pra aqui, colocando as minhas opiniões também e tal. E usei como base as notas do Metacritic, né? E aí, um monte de gente veio aqui dizer que essas notas não têm credibilidade nenhuma, né? Que não valem como parâmetro pra fazer um ranking. Porque são opiniões totalmente tendenciosas e tal. Enfim, coisas desse tipo. Não foi exatamente uma surpresa pra mim esse tipo de comentário. Na verdade, eu já meio que esperava esse tipo de reação por parte de algumas pessoas, né? Enfim, mas assim como vocês, eu também tenho a minha opinião. E aí, eu decidi trazer ela aqui pra que a gente possa debater melhor sobre o tema, digamos assim. Vamos ver isso. Então, guerreiros, analisar jogos é sempre uma coisa muito complexa, né? Primeiro pela questão objetiva do negócio, né? De você ter que jogar com muito mais atenção pra poder perceber detalhes, tomar nota sobre vários aspectos do game ali. É bem diferente de quem joga apenas por diversão. Só senta e joga, né? E por outro lado, a gente tem uma questão um pouco mais subjetiva, que é a de expor a nossa opinião a várias pessoas desconhecidas. Muitas vezes, pessoas mal intencionadas, inclusive, né? Que entram aí no seu conteúdo, seja ele um texto, um vídeo ou qualquer coisa do tipo. Entram só pra poder causar mesmo, né? Pra poder plantar ali a maldade, pra poder... Enfim, vocês sabem como é que funciona, né? Galera, entra só pra poder plantar a discórdia mesmo e cai fora. Só que aí tem uma coisa que é ainda pior que analisar um jogo, que é dar nota a ele, beleza? Esse, com certeza, é o pior momento pra quem faz uma análise. Isso realmente é um problema. Aliás, o problema, eu diria aqui, não é nem a questão da nota, né? É a forma como algumas pessoas encaram essas notas, como se elas fossem uma verdade absoluta, né? Como se fosse um decreto. E isso acaba gerando aí uma série de ataques exatamente por conta dessas pessoas que não concordam com essas notas, né? O Metacritic, ele é um site gringo que vocês devem conhecer aí. Ele reúne ali várias críticas de álbuns, de música, de games, de filmes, de programas de TV, de DVDs, de livros. Enfim, cada crítica postada, ela tem uma nota, né? E o Metacritic pega ali e faz uma média aritmética entre todas elas e dá um resultado final, né? Pra que a gente possa entender mais ou menos o que é que a mídia e que os consumidores, né? Já que os consumidores também podem opinar, também podem dar as suas notas. Ele define ali a média entre os dois, entre os usuários e a crítica. O mais engraçado de tudo é que dificilmente a gente vê alguém reclamando das notas dos filmes, dos álbuns de música, dos livros. Enfim, ninguém... é muito difícil. Eu mesmo nunca vi ninguém reclamando das notas do Metacritic ou de outros tipos de notas em relação a esses segmentos que eu citei aqui. Agora, dos games, meu irmão. Nossa, é tenso, viu? Bando de burguês, safado! Sempre que algum game AAA sai, né? Ou então algum game que tenha muita repercussão, mesmo que seja um indie, mas que tenha grande repercussão. E aí aparece a nota desse game lá no Metacritic, logicamente com base nas notas de vários veículos de imprensa, como eu já falei. Aliás, é importante dizer isso aqui realmente porque tem pessoas que descem o pau no Metacritic como se fosse ele que desse a tal notinha vermelha, ou a notinha amarela, ou a nota verde e tal. Enfim, só pra deixar claro, o Metacritic, ele é um agregador de notas. Vou dizer novamente, né? A nota que aparece lá no site, ela é uma média das várias notas dos sites de games, né? E eles fazem uma média e colocam lá. É basicamente tudo que o mundo dos games, pelo menos as principais fontes de informação, estão falando a respeito. E aí basta essa notinha sair, né? Entrar lá pra poder começar a confusão. Aí, se a nota for muito alta, quem não gostou do game já começa a dizer que as notas não significam nada e tal. Vocês já devem ter visto isso várias vezes, esse tipo de comentário, né? Que são notas compradas, que enfim, que a crítica é tendenciosa, esse tipo de coisa. E se a nota for muito baixa, o pessoal que gostou do game, normalmente eles comentam coisas muito parecidas, né? Como se sempre a imprensa de games ali, ela tivesse envolvida em algum tipo de conspiração mundial das notinhas, né? Pra poder dar notas boas a jogos X e notas ruins a jogos Y, enfim. Pra essas pessoas, as notas elas só valem se essas pessoas concordarem com as notas, né? Se o cara joga o jogo e ele acha o jogo, sei lá, 10 de 10 e a nota que sai no Metacritic for 10 de 10, pra ele tá ok. Agora, se ele jogou e achou o jogo 10 de 10 e lá no Metacritic aparece 5 de 10, pronto. Aí a mídia é comprada, a mídia é sonista, a mídia é caixista, enfim, é tendenciosa, sabe? E aí, quando o game analisado é um exclusivo, seja de Playstation, de Xbox e tudo mais, aí é que o Rage é ainda maior, galera. Esse negócio de console, ó, eu não consigo ver sentido nenhum nisso, mas enfim, né? Tem um pessoal que gosta e vai entender, né? Você não é caveira, você é moleque, ouviu? Eu acho que isso fazia algum sentido há uns 10 anos atrás. Hoje em dia, sei lá. Essas pessoas, elas não entendem que uma análise, ela envolve ali inúmeras questões, né? O cara que jogou, ele teve a experiência dele, ele fez a análise dele, né? Tudo isso, ele passa ou tenta passar no texto, no vídeo, no conteúdo dele, né? No conteúdo em questão. Mas aí surge um outro problema por parte desse pessoal que problematiza as notas, que é exatamente o quê? Quase nunca eles olham o conteúdo em questão pra tentar entender o porquê daquela nota, né? Eu aposto que 90% do pessoal que critica as notas do Metacritic... Eu tô usando aqui o Metacritic como base, mas vocês podem usar o exemplo pra qualquer tipo de site agregador. A questão aqui é que esse pessoal dificilmente leu um texto sequer dessas críticas pra poder tentar entender o porquê das notas. Simples assim. Ou seja, eles dão mais valor à nota em si do que aos argumentos que o cara tá usando pra poder dar aquela nota. De repente, se esses caras, eles conferissem de fato os argumentos dos jornalistas, poderiam entender de fato que ali só tem uma pessoa dando uma única opinião, né? Ele não precisa aceitar, inclusive, se ele não quiser. Agora, o que eu acho de fato sobre as notas? Enfim, é muito simples. Pra mim, as notas, elas são única e exclusivamente um termômetro, certo? Só isso. Fique à vontade pra concordar, pra discordar, não tem problema, né? Não é porque um jornalista deu a opinião dele sobre um game, seja pra qualquer coisa, na verdade. Não precisa ser sobre um game. Mas a gente tá falando aqui especificamente sobre games. Você não precisa levar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? A opinião do cara é uma perspectiva dele, né? E ela, inclusive, é tão importante quanto a sua. A sua que tá aí criticando a opinião dele. Ambas têm o mesmo peso, né? Então respeitem. É o mínimo que a gente pode pedir, né? A única diferença, na verdade, é que a opinião do cara, do jornalistinha, como já virou moda e esse pessoal chamar a crítica de games, né? A opinião do jornalistinha aí, no caso, ela alcança mais pessoas. E aí a sua opinião, no caso, na maior parte das vezes, fica só pra você e pra seus amigos. A diferença é basicamente essa. Cada cachorro que lamba a sua caceta, porra. E aí tem uma outra coisa aqui que é importante que seja dita também, que é o seguinte. Eu não vou dizer aqui que não existe esse tipo de opinião tendenciosa no jornalismo de games. Existe, lógico que existe. Existem bons e maus profissionais em todos os segmentos, né? Mas isso faz parte de uma minoria. Vocês precisam entender isso. Você não pode taxar toda uma gama de profissionais com base ali em meia dúzia de profissionais ruins. Isso é ridículo, né? Na boa. Você não vai pegar, sei lá, meia dúzia de militares e os caras que fizeram, sei lá, o que quer que seja, uma coisa muito ruim. E você vai comparar ali com todas as forças armadas e tal, colocar todo mundo na mesma prateleira. Não é assim que funciona. Você não vai pegar, sei lá, 10, 15 policiais corruptos e culpar toda a polícia por aquilo. Dizer que todos os policiais são corruptos. Não é assim que funciona, certo? Cada caso tem que ser analisado isoladamente. Beleza, o cara tá sendo tendencioso, mas aí você rotular todos como se fosse uma grande conspiração, aí realmente não faz sentido nenhum. Para pra pensar, né? É importante lembrar que também existem muitas pessoas na comunidade, inclusive, que entendem isso, né? Que respeitam as opiniões contrárias, né? E, na medida do possível, tentam ali estabelecer um diálogo, um debate que seja, mas com base em argumentos, que é a forma certa de se fazer o negócio, né? Não só rotulando quem pensa diferente e aí chamando de tendencioso, de vendido. Inclusive, na maior parte das vezes, pessoas que só fazem isso, ficam rotulando as outras de tendenciosas, de fanboy, de isso, daquilo. Geralmente é porque o cara também não tem argumento, né? A única coisa que ele sabe falar é isso. Ele só fica igual um papagaio, né? Repetindo ali uma ou duas frases que ele viu em algum lugar e isso aí já é suficiente para poder ele tentar atacar outras pessoas que, de fato, têm argumentos. Sabe o que eu acho mais engraçado nisso? É que, para esse pessoal, né, que não aceita opiniões contrárias, a opinião de quem critica é válida. Se o cara chega lá e fala um monte de coisa, geralmente para o lado negativo, esse tipo de opinião é válida, é sincera, está tudo certo. Agora, quem fala que gostou, no caso, que tem um ponto positivo para ressaltar, sei lá, aí esse cara é tendencioso. Esse cara é fanboy, esse cara é vendido. Ai, meu pai. É o quê? Eu sei bem o que é isso porque esse tipo de ataque não acontece só com grandes produtores de conteúdo, grandes veículos de imprensa e tal. Aqui mesmo no canal eu já fui alvo de várias críticas por falar bem de algum jogo e tal. Parece que hoje em dia um produtor de conteúdo não pode mais elogiar game nenhum, a menos que esse jogo esteja sendo elogiado por todo mundo. Aí pode, aí tranquilo. Se todo mundo está falando bem, então também posso falar bem. Isso aconteceu muito aqui comigo, especificamente no caso do Breakpoint. Eu sempre deixei muito claro aqui que eu estava ciente das reclamações de boa parte da comunidade em relação a vários problemas que aconteciam com o game. Mas a minha experiência com o game, na maior parte das vezes, foi sempre positiva. Então, a gente sabe que o Breakpoint, quando foi lançado, ele teve muitos problemas. Muita gente reclamava de vários tipos de problemas, mas também tiveram muitas pessoas que não enfrentaram esses problemas. E aí, o que a comunidade, de uma forma geral, fazia? Eles apoiavam esse pessoal que falava muito mal, inclusive grandes influenciadores que falavam mal. E o pessoal que não tinha tido esse tipo de experiência, ou seja, que tinha tido uma experiência positiva com o game, acabava sendo ridicularizado nas conversas. Inclusive, sendo chamado, em alguns momentos, até de mentirosos. Ah, está passando pano aí porque é fanboy, é ubi-boy, é vendido, a Ubisoft comprou, principalmente produtores de conteúdo. Então, é, porra, é tenso, né, velho? Eu posso dizer que 90% dos bugs que o pessoal reclamava no Breakpoint, eles nunca aconteceram comigo. Como é que eu posso reclamar de algo que não está acontecendo comigo? A maior parte dos problemas que eu tive com o Breakpoint foi em relação à conectividade, né? E eu nunca escondi isso. Para quem não acredita, basta dar uma passadinha nas lives, né? Que eu fiz na época, fiz dezenas de lives aqui no Breakpoint, desde o lançamento do game. Passa lá, dá uma olhada, está tudo listado aí. Eu não escondi nenhuma, não deletei nenhuma. Estão todas aí, desde a época da beta. No beta, no alpha e no beta, realmente existiam bugs, né? Mas depois que o game foi lançado, sinceramente, dificilmente eu encontrava. É só dar uma olhada aí. Entra aí, procura aí a playlist de lives aqui do canal e dá uma olhada. Vai lá e confere para ver se eu estou mentindo ou não, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse tema. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham dessas notas, beleza? Se acham mesmo que todos os jornalistas são comprados pela Sony, pela Microsoft, pela Nintendo, pela Apple, pela Mac... Sei lá, velho. Comenta aí, beleza? Sigam-me nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda por aqui, ok? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui também. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e se você achar interessante, torne-se membro. Vai estar ajudando bastante com o nosso projeto por aqui, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí